Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje é mais um vídeo retardado do dia. Já saiu um, olha aí, tá? No canal vou deixar na descrição, mentira, tá? Pra quem não viu, tá na descrição o vídeo retardado e também vai ter na descrição também o primeiro episódio da nossa série aí, da campanha, né? Do Watch Dogs aqui, tá? Comprometido esse é o terceiro vídeo de hoje. Que alegria, que felicidade, né? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês mais algumas coisas. Hoje não, né? Eu já mostrei. Nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar mais algumas coisas pra vocês que não tem nada a ver com modo história, ação, curiosidade, sei lá, qualquer besteira, tá? É besteira. Então vamos lá. Ó, tem aquela câmera assim ali, que a gente aprendeu que a gente pode hackear no primeiro episódio, né? Da campanha. Ó, só apertar aqui. Vai hackear, a gente tá vendo tudo. Ó, a gente ali. Ó, vamos dar zoom no outro povo. Ó, alarme. Ó. Opa, então eu vou poder mostrar pra vocês, hein? Aquele carro tá trancado, então. Qual foi o trouxa que fez isso, né? Vamos sair aqui. Tá. E observem que tem ali no canto da tela. Vá para o esconderijo. Por que eu não fui? Porque eu vou gravar, né? É a campanha, tá te dando? Entendeu? Entendeu? É isso aí mesmo. Vamos lá, vê. Como eu mostrei pra vocês, que dá pra gente hackear o carro. Não chamar a atenção das pessoas quando for roubar, né? Mas isso aí eu vou fazer agora não. Eu quero mostrar alguma coisa a vocês aqui no café. Vamos lá. Uma coisa que eu vi aqui e achei engraçadinho. Aí eu resolvi mostrar pra vocês, vê. A gente entra aqui. Aí tem esse carinha aqui, ó. Oi. Aí ele pergunta a gente se a gente deseja um joguinho. Tá? Na primeira vez que eu vim aqui ele perguntou isso. Se a gente deseja jogar com ele. Então dá pra gente jogar xadrez aqui também, ó. Xadrez, damas? Sei lá. Acho que é xadrez. O cara só que tá indisponível pra mim. Porque eu só fiz a primeira missão ainda, né? Porque eu estou gravando e tal pra vocês. Quem falou isso? Não quero saber não. Vamos comprar alguma coisa aqui? Oi, moça. Nossa. Isso tudinho, cara. Que absurdo. Ameaçar. Vamos ameaçar? Bora. Pra ver o que acontece. Que é isso, cara? A gente roubou. Ai, meu Deus. Eu não sabia que dava pra fazer isso, não. Que é isso. Legal, né? Vamos lá. Vamos hackear esse... Aqui é o alarme desse carro aqui. Pra eu mostrar pra vocês. Eu queria mostrar no vídeo anterior, mas nem mostrei, né? Que? Cara, eu não hackeei? Como assim? Esse cara... Nossa. Não entendi nada agora. Sério. Se eu hackeei o carro... Tipo... Por que o alarme foi acionado? Não sei. Vai saber, né? E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui também. Que não tem nada a ver com a história do jogo, né? Ah, cara. Não tem jeito. Eu não resisto. Vai, cara. Vai, bateu. Ah, que pena. Ei! Cara, tu não tá vendo que eu tô parada, não? Retardado. Oxi. Eu, hein? É burro, né? É. Também acho que ele é burro. Então, vamos lá. Eu vi aqui... Essa... Esse íconezinho de armas. Que na minha interpretação é uma arma, tá? Parar o carro aqui. Vamos lá. Eu acho que é uma loja de armas. Agora eu não sei se a gente vai poder entrar, né? Porque... Meu nível aqui. Eu só fiz uma missão ainda, então... Vamos ver onde é que é aqui. Olha o pessoal conversando. E o gráfico dele, pessoal, é sensacional, né? É óbvio que eu, quando estou jogando aqui, vocês jogarem na casa de vocês. O gráfico é uma coisa. Você assistir no YouTube é outra, né? Você sabe como é que é o YouTube, né? Nossa, que lugar estranho. É aqui? Não, não é aqui, Priscila. É no outro lado. Isso é burra. Não sei nem onde é. Essa é a verdade. Eu acho que é na parte da frente mesmo, né? Eu que fui burra e vim por aqui. Pensando que estou no GTA, sabe? Ah, é aqui sim, ó. O que é isso? Eu, hein? Parece a mãe do Cris, sabe? Cris. Que é de todo mundo odia a Cris. Eu achei parecida. Ah, é uma loja de armas mesmo, ó. Então, isso que eu queria mostrar para vocês também. Ó, tem bastante coisas aqui. Tem um escoletezinho. Tem umas armas. Identifiquem aí, porque, né? Sabe como é que é aqui, né? Eu não vou saber qual é. Tem as armas aí. Ó, bastante aqui. O pessoal gosta de ver, por isso que eu estou mostrando, tá? Uma curiosidade aí, que a gente só vai ver, eu acho que para a campanha mais para frente, né? Então, vamos ver aqui, comprar. Tá, cara? Ó, tem bastante coisas aqui. Tem todos. No caso, eu acho que é... Não. Tá todos mesmo, ó. Tem... Nossa, que caro! Uma sniper. Nossa. Olhem o preço. Eu e a gente vai ter que hackear muita coisa, hein, meu filho? O negócio aqui é caro. Nossa senhora. Eu vou passando aqui para vocês verem as armas que tem no jogo, tá? Para vocês conhecerem aí, então, as armas que tem e tudo mais. Rifle de pressão semi-automático. Nossa. Pistola metralhadora automática. Rifle de assalto automático. Nossa. Tem bastante coisa. Então, eu vou passando aqui. Vocês vão vendo, tá? Tá repetindo, não tá? Tá, também acha. Como é que faz para mudar aqui? Navegação, tá. Ameaçar, selecionar. Então, a gente pode roubar também as lojas, né? Espingadas, infrasaltos, ali no caso, especificando o tipo de armas e tudo mais, né? Vamos ameaçar ele também? Vamos. Nossa, a gente tá ameaçando muita gente hoje. Loja roubada. Nossa, a gente já tá rico. Que é isso, cara? Nossa. Bem legal, né, pessoal? Vocês viram ali que tem bastante armas, então? Ali. Cara, o que que tá falando aqui? Para ali, ó. Ux, eu, hein? Poxa, eu vivo conversando na rua. Vocês não tinham o que fazer, não? E outra coisa que eu queria mostrar a vocês também. Não tem... Não é nada demais, tá? Eu achei bonito. Olha o céu à noite como é bonito, né? Ó, a lua ali. Eu achei bem bonito. Os gráficos desse jogo estão lindos, pessoal. Lindo de verdade. Pena que o YouTube, né? Né? Vocês nunca vão ver realmente o gráfico desse jogo. Vamos roubar o carro desse cara? É, mulher, sai pra lá. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. O que é isso? Eu não acredito que essa mulher ligou pra polícia, não. Sério mesmo? Que mulher safada. Então quer dizer que no caso, a mulher que a gente roubou ligou pra polícia, é isso? Vamos tentar escapar aqui, ninja. Bora aí, eita! Opa, tem um carro ali. Vai, cara, se esconde! Oh! Oh! Ah, cara, já foi, né? Sai pra lá, policial. É, atropelo mesmo. Aqui é GTA. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais um videozinho rápido aí. Os dois outros vídeos que saíram já tá na descrição. E é isso. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo! Sai, cara! Que chatice! Não, 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 não. Não, 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 não.